E na última quinta-feira aconteceu aqui no centro de Caieiras a tão esperada inauguração do novo boulevard. Um espaço completamente novo para os comerciantes antigos do local agora venderem as suas mercadorias. O Cidade Repórter veio acompanhar como foi esse importante evento. Eu acho de suma importância que o prefeito desse crédito, esse valor para os pequenos comerciantes. Antes você via uns barraquinhos de lata ali, hoje isso aqui é muito bonito. Esse boulevard oferece as condições de trabalho, eu tenho certeza que o faturamento deles vai aumentar. A nossa matéria você acompanha em instantes. Avenida dos Expedicionários 90, em frente ao Shopping de Franco da Rocha. Tem de tudo na Unidunitem. O boulevard Cílios de Oliveira Ângeles fica bem aqui ao lado da estação de trens da CPTM. Serão 22 quiosques e antes comerciantes ficavam nesse mesmo local em espaços improvisados. E agora contam com um local moderno para atender a população de Caieiras. Então eu trabalhava vendendo no carrinho, né? E eu vendia só a tapioca. E o meu sonho era estar montando mais coisas igual eu estou montando agora, que é uma casa nordestina. E como que é para você agora ter um espaço com apoio da prefeitura, como esse aqui no centro da cidade, onde você antes passava vendendo com o seu carrinho? Eu vou resumir no que eu coloquei na minha loja. Gratidão. É só gratidão? Só gratidão. Gratidão mesmo. E como você se sente tendo esse seu sonho realizado? Muito feliz. Feliz mesmo, porque a gente luta, eu tomava sol, eu tomava chuva. E agora aqui eu estou abrigada, consigo ampliar meu ramo, que era o meu sonho. E eu só tenho a agradecer. Muita gratidão mesmo. É um progresso, né? Porque a gente, eu e o meu cunhado, nós tínhamos uma van que vendia lanche. E é progresso, né? Eu vou pôr para você, que é uma comerciante tradicional desse ponto. Agora recebeu um local dessa estrutura. Nossa, muito melhor. Em tempo de pandemia, esses comerciantes do Boulevard agora se sentem mais seguros ao poderem trabalhar. Foi difícil, porque a gente não podia trabalhar, tudo fechado. Tem família, o que a gente tinha gastou. Aí depois foi liberando aos poucos para a gente trabalhar. Graças a Deus, ele liberou. E a população de Caieiras aprovou o resultado final da obra. Eu, sinceramente, achei muito bonito, porque do jeito que era, aquelas casinhas feias, era horrível. Ficava feia essa entrada aqui. Agora com esse aqui, ficou bonito, ficou bem construído. Apesar de algumas pessoas criticarem, mas, sei lá, por interesse político, mas ficou bonito, pô. Olha, não tem como não achar isso aqui bonito. Além de que quando estiver funcionando tudo isso aqui, você poder sentar nessas mesinhas, tomar um café, comer um salgadinho, será com certeza futuramente um ponto de encontro, por que não, né? Então, o que eu tenho a dizer? Ficou bonito. Foi muito importante aqui para a cidade, principalmente para a parte da estação aqui, que era, em simples palavras, era um pouco abandonada, né? E aí conseguiu fazer essa construção que ficou muito bonita, combinou bastante com a estação. Estava meio feinha aqui, viu? Progrediu bastante, ficou bonito. Estava meio feia, agora está bem bonito. Esse local já foi conhecido como um local sujo, mal cuidado, né? É a entrada da cidade e agora passou a ser um local bonito, bem cuidado, com comércio formalizado, o que com certeza é melhor para a imagem da cidade, de todos os visitantes e para a população em geral. O novo boulevard mudou a cara da entrada da cidade e, em breve, vai interligar também com o novo ecopark, que está com as suas obras em fase final. Essa obra realmente deu muito trabalho para nós, a empresa, nós tivemos que mudar a empresa na metade do caminho, né? Na metade do tempo, já era para ter entregue. Recebemos muitas críticas aí da população, porque muitos não acreditavam, né? E aí, de repente, a gente, fomos com muita luta, né? E trabalho árduo aqui, nós conseguimos mostrar à população que isso aqui veio para fazer parte da história da cidade, da cultura da cidade, porque isso aqui, esse trabalho que nós estamos fazendo aqui, é uma harmonia, é, contemplando, conversando com todas as questões culturais do nosso município. Entendeu? Nós vamos estar ali do lado aqui, olha, vocês podem ver que nós vamos ter o ecoparque, aqui o boulevard, tem a estação aqui também que futuramente vai passar para a cultura e o turismo de Caieiras, entendeu? Tem o Cristo, que nós estamos conversando toda essa área aqui, inclusive, uma conversa já com o prefeito de Frango da Rocha, o Kiko, nós estamos fazendo aqui essa perimetral para nós fazermos um calçadão de ciclismo para a gente conversar com o Parque de Caieiras, com o Parque de Frango da Rocha. O boulevard Cílios Oliveira de Ângeles é em homenagem ao morador de Caieiras, que foi vítima de um trágico acidente na antiga cancela na estação de trem da cidade. Fiquei muito feliz pela lembrança do Gerso, pela realização do Gerso, em dar esse presente para a gente. O nome do seu pai vai ficar eternizado agora? Graças a Deus o nome do meu pai, para a gente sempre é lembrado, agora vai ficar eternizado aqui em Caieiras, e justamente no local que, infelizmente, há 41 anos atrás ele foi embora. E é isso aí, pessoal. Venha você também conhecer o novo boulevard aqui na cidade de Caieiras. Ele vai funcionar todos os dias com um amplo horário de funcionamento. Vem para o boulevard de Caieiras você também, te espero aqui. Vem para o boulevard de Caieiras você também. Vem aqui tirar uma foto na fonte, né, para você ver como ficou bonito. E o Cidade Repórter vai ficando por aqui. Não se esqueça de curtir a nossa página, e se você quiser receber as nossas reportagens, envie Eu Quero Notícias para o número que aparece aqui embaixo. Tchau e até a próxima! Nas lojas Dom Paco e Francisco Morato, você encontra de tudo em moda, móveis, eletroeletrônicos e muito mais. Tudo com condições especiais de pagamento. Venha conferir e aproveite! Perfumaria G. Aqui você encontra todos os produtos para cuidar de você e da sua beleza no seu dia a dia. Confira a nossa loja e se surpreenda com a maior variedade de produtos da região. Perfumaria G.